O senhor foi relator da DPF das favelas, no STF, enfim, o Supremo deu uma decisão muito importante proibindo essas operações nas comunidades do Rio de Janeiro e, no entanto, há relatos de muitos movimentos sociais, a FAFERD, por exemplo, de que essas operações continuam acontecendo. Ministro, é possível que haja esse descumprimento institucional de uma decisão da Suprema Corte com relação às comunidades do Rio de Janeiro? A administração pública, na área de segurança do Estado do Rio de Janeiro, precisa fazer o básico do básico que está na decisão do Supremo Tribunal Federal, que é elaborar um plano de segurança. A falta de regras e protocolos de segurança não contribui para o exercício necessário e imprescindível dos bons policiais, porque torna inseguro o ambiente de trabalho e permite, aliás, o proliferar de milícias. Isso significa, portanto, que fazer um plano de segurança, adotar esse plano é fundamental. Como eu disse, o Poder Judiciário não formula políticas públicas, mas uma omissão estrutural como essa que se verifica, faz com que o Poder Judiciário não vá coadunar com esta omissão. E é por isso que, nas nossas decisões, estabelecemos um conjunto de princípios e de regras, cuja observância está sendo acompanhada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, cuja observância está também sendo acompanhada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E é preciso lembrar, tudo isso começa, em termos jurídicos, no não cumprimento da Corte, da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Estado do Rio de Janeiro foi condenado e deve cumprir.